A vida desta família parou. Desde o último sábado, um misto de preocupação e tristeza tomou conta de todos. Depois que Luísa Helena Pereira Lima desapareceu. O suspeito do sumiço é Joaquim Bispo Costa Filho, namorado dela. Desde segunda-feira eu não vou trabalhar, eu não vejo nem meus filhos. Eu só queria ela, pelo menos o corpo dela, moço. O meu pai, ele não fala, ele fica andando pra lá e pra cá, isso que dói mais. Eu só queria ela. Esse é um menininho de 11 anos, de 11 anos, tá lá na minha casa, tô disfarçando o que eu posso o máximo, porque eu não sei como ele vai digerir isso aí, saber que ele perde, porque o parceirão dela era ele. A Luísa Helena, uma mulher muito trabalhadora, ganha a vida como diarista, rala, pesado. Criou sozinha os três filhos. Um tá com 20, outro 17 e o caçula, que tá com só 12 anos. Ela mora nesta casa, aqui no Jardim Eldorado, em Aparecida de Goiânia, casa própria. De lá mora o pai dela, idoso, com problemas de saúde, que a Luísa Helena, inclusive, ajuda a cuidar dele. A coisa de mais ou menos um ano, ela começou esse relacionamento com o Joaquim Bispo, vidraceiro. Há mais ou menos seis meses, o Joaquim veio morar com ela aqui na casa dela. O relacionamento foi seguindo. Próximo à família, os irmãos da Luísa Helena, o Joaquim era um cara calado. Não demonstrava ser uma pessoa violenta. A Luísa Helena, sempre trabalhando muito, fez vários consórcios. E quando foi recebendo esse dinheirinho, juntou, porque queria comprar uma motocicleta, uma bis, uma motocicleta econômica. Só que aí o Joaquim, que tinha, ou melhor, tem uma chacrinha, lá em Cristianópolis, ele teria pedido a ela, para que ela comprasse, ao invés da motocicleta econômica, um carro. Pois assim foi feito. Ela comprou um Fox vermelho. Inclusive, foi nesse Fox que ele fugiu, que ele foi embora. A investigação inicial da polícia já aponta que ele teria partido para o estado do Tocantins. O carro dele foi visto pela última vez, gravado num circuito de monitoramento da estrada, em Porangatu, no norte do estado de Goiás. Na última sexta-feira, eles foram, ali numa reunião, na casa do irmão dela, da Luísa Helena. Lá eles conversaram, tomaram uma cervejinha, aquela coisa toda. Até que ele começou a querer mexer no celular dela. Ela, quando viu, tomou o celular. Falou, não. Aí ele falou, mas você mudou a senha. Ela falou, sim. O celular é de uso pessoal. Você não tem que ficar desbilhotando a minha vida. Nisso, eles discutiram. A discussão terminou. Estavam próximos a outras pessoas. E, dali, eles saíram por volta de duas da manhã. Foi a última vez que a família dela a viu. Quando a polícia procurou a irmã dele, ela disse que ela não saiu com a Luísa Helena no sábado. E que o irmão dela, o Joaquim Bispo, teria pedido a quantia de 300 reais para ela. A partir daí, a família não viu mais nem a Luísa Helena, nem o Joaquim Bispo. Ele era ciumento, possessivo. E foi isso. Do jeito que ela falou com ele lá, ela já tinha comunicado. Nós que ia largar dele naquela noite. Nós foi na delegacia. Aí foi na hora que, lá na delegacia, eu já comecei a receber mensagem de irmão dele. Mandou mensagem para mim. As irmãs dele mandaram mensagem para mim. A família tem recebido informações de que Joaquim Bispo já estaria no Tocantins. Ele vazou fora. Ele estava lá sozinho. Ele sabendo que ele ia estar em São Valério lá. Passou um dia lá no domingo, para segunda. Aí em São Valério, acho que ele foi lá para o lado de baixo, subiu assim, para lá, para a fazenda. E ele estava só, não estava com a mulher, não. Minha irmã ainda tinha falado que estava com mil reais no cartão de crédito dela. Foi aonde que ela saiu o cartão. Não sei, ela está desaparecida em alguma coisa. Ele conseguiu dinheiro para vazar lá no Tocantins. O caso está com o primeiro DP de Aparecida. A polícia faz buscas para tentar encontrar os dois. Ela tem três filhos. O que eu vou fazer com meus sobrinhos? Minha irmã sempre foi trabalhadeira. Ela é diarista. As patroas dela estão doidas me ligando. Pedindo, pelo amor de Deus, para encontrar ela. Pelo amor de Deus, nós só quer ajuda, gente. Só ajuda.